O prazo para a renovação de contratos novos do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, foi prorrogado até 31 de outubro de 2011. Uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a medida para as renovações do segundo semestre de 2010 e do primeiro semestre deste ano.